Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida. Eu sou o Yokai. Espero que o som esteja funcionando direito, porque eu tô com uns problemas corriqueiros quanto a isso. Em vários vídeos. O vídeo de hoje é um FD, uma ficção em debate. De um anime da temporada. Na verdade, de um tema dentro do anime da temporada. Eu vou debater... Qual é a palavra? Quando você não tem... Monogamia. Relações não monogâmicas. É, relações não monogâmicas. Tem um nome pra isso, né? Mas enfim. Monogamia é relações monogâmicas. Relações não monogâmicas são relações onde não tem o apego. E o vínculo, né? Mas eu vou debater o porquê que eu adoratei isso. Por causa do anime em específico, que é o nosso pequeno... Eu gosto muito desse anime. O dois da temporada, que não são continuações tipo o Fleth Basket ou o Honzuki. O Yesterday Wo, o Tate, que é o anime que eu vou falar agora. Ele é um anime extremamente interessante como um slice of life de relacionamentos, né? Ele tem quadrados... Não são triângulos de relacionamento, mas são quadrados de relacionamento. Losângulos de relacionamento. E... Eu acho muito bonito como ele trabalha lá nas coisas. E uma coisa que eu queria debater, e exatamente as relações não monogâmicas, eu acho que... É a palavra essa. Ou heterogâmicas. Por quê? Entendendo o anime de um sentido mais cultural... Entender o que é monogamia, primeiramente. Culturalmente, a gente é moldado para ter uma espécie de par, para criar e efetuar uma família. Uma família é um núcleo tradicional, com filhos, o pai e a mãe, e esse pai e a mãe vai gerar, vai cuidar dos filhos, vai dar o ensinamento, vai cuidar da prole, né? Existem sociedades onde não existe monogamia. Então, as sociedades não monogâmicas, tem múltiplos pais e múltiplas mães e os filhos. No caso do anime em específico, o que eu quero dizer é... E entrando um pouco mais... Tanto a Haru, quanto a Shinako, quanto o próprio Riko, que é o nosso protagonista principal. Quanto, em certo sentido, o moleque lá, o Ho, também, que gosta da Shinako. E, no caso, a Haru gosta do Riko, o Riko gosta da Shinako, o Rô gosta da Shinako também. Então, não, não, peraí. Ah, tá certo. Tanto o Rô, quanto o Riko gostam da Shinako. A Shinako gosta do irmão do Rô, que morreu. E a Haru gosta do Riko apenas. Embora tenha um outro lá que tentou ficar com a Haru e tal. Se eu não me engano, o Minato. Não, não lembro se era o Minato ou não. E temos a Shika também, que é uma amiga ali. Ex-namorada do Riko. E por que eu tô defendendo um relacionamento não monogâmico? Não dá pra pôr um relacionamento não monogâmico nesse anime. É impossível. É um anime tradicional, um anime de cultura. Mas eu tô usando isso como ponto de partida pra dizer que... Assistindo esse anime, dá uma agonia do caramba. Dá uma agonia do cão, assim. Porque... Você pode fazer uma escolha. Eu quero uma escolha de casal. Mas é triste, cara. Tanto se o Riko ficar com a Shinako ou ficar com a Haru. Mesmo que você faça um bem bolado ali de jogar um parzinho. Forçar um par com alguém. Não faz sentido, cara. Se duas pessoas gostam da mesma pessoa. Não precisa ser um casal de dois. Pode ser um casal de três pessoas. Dois homens e uma mulher. Ou duas mulheres e um homem. Ou um casal de quatro pessoas. Onde todo mundo troca. Enfim, o casal, né? Eu sei que isso parece orgia. Mas não é a ideia. A ideia é que existiram e ainda existem sociedades não monogâmicas. Geralmente sociedades não monogâmicas são patriarcais. Aí é um problema. Porque aí o homem vai ter várias parceiras. E várias mulheres. E isso é ruim. Porque daí é uma sociedade machista paternalista. Paternalista. Mas se for uma sociedade ou um grupo de pessoas que tem um respeito mútuo e tem uma relação com o afeto, com a posse, com o núcleo familiar de maneira desconstruída, amplificada, não tem problema nenhum em se ter relações entre parceiros diversos ou filhos com parceiros diversos. Tanto que tem uma estabilidade ali de responsabilidade, de proatividade, de respeito, de construção coletiva do que a família é. Logicamente que daí teriam que morar mais pessoas na mesma casa e teriam mais filhos e seria uma coisa um pouco mais expandida. Então seria uma pequena vila, digamos, dentro de uma residência onde tivesse, sei lá, duas mulheres ou três mulheres, dois, três homens compartilhando a mesma residência. E muitos irmãos e filhos seriam uns quinze pessoas na casa. O que acontece mesmo quando é casal normal. Assim antigamente acontecia, de você ter nove filhos mesmo sendo um casal normal, monogâmico. Mas eu quero defender que os lastros culturais, eles prendem as pessoas afetivamente e emocionalmente. E isso causa muito sofrimento. O fato de você desejar e não ser correspondido. O fato de você, quando desejar, ter uma posse, ter marcado território. Sentir fragilizado. Sentir passado para trás, às vezes. Em situações onde você não se sente completamente preenchido pela relação. Então, o que eu gosto, o que eu gosto não, o que eu pretendo é defender um pouco relações fluídas. Onde não tem o apego, não tem os vínculos de rótulo. Não precisa ser namorado, não precisa ser ficante, não precisa ser casamento. Rótulo é uma coisa tradicional importante para ligar famílias diversas por interesses específicos. Tipo, uma família tem terra, outra família tem, sei lá, muitos funcionários. Aí liga as duas coisas e faz uma família só. Então, geralmente é por interesse. Casamento ali começou por interesse. Casamento socialmente falando. Antes disso era só reprodução. Depois ele se vinculou com interesse, vínculo de força, vínculo de prosperidade. Por isso entrou nessas conexões. Agora, como a gente está numa sociedade onde já não precisa tanto dessas conexões políticas mais arcaicas. E religiosamente falando é problemático, mas tudo bem. Falando no sentido mais cultural. É viável que você tenha uma fluição de casais, uma troca de parceiros. Como acontece cotidianamente, contemporaneamente. Como acontece mesmo, não tem o que falar. Eu tenho amigas que são poliamorosas, eu diria-se assim. Ou pessoas que são poliamorosas que dizem que tem vários parceiros. Não na mesma casa. Mas é livre. Não é uma pessoa livre. Que fica com várias pessoas. Não é casada, claro, né? Poderia ser também. E ter um relacionamento aberto. Que eu acho mais frutífero do que um relacionamento fechado, na verdade. Então. A pegada da monogamia pode ser feita tanto numa estrutura familiar. Onde todo mundo mora junto ou tem um vínculo. Ou pode ser separado. Tipo, ficar um dia com o outro. Outro dia com o outro. Uma semana, uma semana aqui, uma semana lá. Mistura-se, faz amizade, faz laços. A ideia é ter um compartilhamento da relação. E não uma posse do afeto. Uma posse do corpo. Uma posse dos frutos que isso gera. Embora tenha todas as consequências de bens materiais. De coisas que a gente acaba trocando em umas uniões, né? Porque uniões elas geram pesos. Geram circunstâncias. Geram acúmulos coletivos. Porque as coisas pertencem ao grupo. Principalmente quando você está numa família. Mas, partindo do ponto de vista desse anime. Vendo a Shinako. Vendo a Haruo. Vendo o Rikou. Vendo a Shika. Vendo o Rô. Vendo todos os outros personagens. Até os secundários. Que não fazem parte do plot principal. Me dá uma agonia terrível. E... E eu sei que não funcionaria no anime. E eu sei que culturalmente falando. Não dá. Porque a Haruo não ia querer compartilhar o Rikou. A Shinako também não ia ser legal. Acho que o Rikou não ia querer compartilhar a Shinako com o Rô. Por Rô. Que é o irmão do... O amor falecido da Shinako. E as pessoas tem tendência a afunilar o amor como um amor romântico. Num sentido de intensidade. Ou seja. Em toda uma pessoa. Jogar tudo em uma pessoa. O que... Vendo casais de mais de 10 anos não funciona. Se torna uma espécie de rotina anestesiada. Rotina cega. Onde se torna... Desgastado. Entendeu? As pessoas simplesmente estão juntas. Mas não tem mais toda aquela punção. Geralmente. Talvez até tenha um amor muito pungente e tal. Mas não é a mesma coisa, sabe? Então eu acho que relações longas. Elas tendem a... Esfraquecer. Ou a se tornarem... Sendo empurradas. As relações são empurradas. E são empurradas por causa do conforto. Por causa da zona de conforto. E por uma estabilidade ali que tem na família. E pela interdependência que a pessoa acaba tendo uma com a outra. Também. Se tornando dependente. E conectado de maneira muito intrínseca com a outra. Por causa dos filhos também. Por causa do... De cuidar, né? Do propagar o bem-estar. E isso se torna um peso. E muita gente acaba sendo muito infeliz em relacionamentos monogâmicos. Embora alguns não sejam. E por isso que tem muito divórcio também. Tem muito atrito. Então a ideia que eu estou defendendo aqui a partir do ponto de vista do anime. É pensar a monogamia como algo culturalmente desenvolvido por interesses específicos ou religiosos ou morais. Religiosos, morais e interesses financeiros. Interesses de posse, de poder. Que acabou se arraigando no sentido romântico. De propagação do afeto como se só pudesse ter um receptor único. E de devoção. E de colocar num púlpito ou num palanque. Aquele sobre o qual você põe o afeto. Também gerando um peso. Gerando uma carga. Gerando um desgaste na relação. E cobranças diversas. Vinculadas às complexidades de uma relação. Relações são complexas. Não dá pra negar. Sentimentos também são complexos. Não dá pra negar. Mas culturalmente falando. A gente poderia ter um ensino de como lidar com essas complexidades. Com essas intensidades. E ter relações mais amplas. Mais, como eu falei, dissolvidas. Mais fluídas. Onde as pessoas não fossem donas umas das outras. E as relações não se tornassem. Com essa carga que acaba envenenando a relação. E a relação acaba tendo. Decaindo. Entrando em decadência. Então tudo isso pra dizer que esse anime. Eu adoro. É um dos meus animes preferidos da temporada. Mas ele me irrita. Porque ele sempre vai ter que pregar. E todos os animes me irritam. Porque eles pregam a monogamia. E eu entendo perfeitamente. Porque eu também sou monogâmico. Em certo sentido. Mas eu tento negar isso. Eu tento desconstruir isso. Porque. Vendo como isso funciona. Vendo como. Aprender o desejo a uma única pessoa. Aprender o afeto a uma única pessoa. Aprender o carinho. Aprender as coisas. Como se não pudesse ter um compartilhamento. Como se você fosse posse um do outro. Como gravitasse um do outro. Como se fosse o sol. E os planetas um redondo o outro. Como essa gravitação. Esse. Esse modo de interagir com o afeto. É muito problemático. É uma. É mais uma reflexão mesmo. Inspirada pelo anime. Porque esse anime. Ele me agonia bastante. Me dá muita agonia. Eu sei que. É legal ter casal preferido. Ah. Eu quero por exemplo. Que é raro ficar com o Riku. Mas daí tem um momento interessante da Shinako. Aí você fica nessa. Raro Shinako. Raro Shinako. E aquele carinha ali. Que é meu. Bobão. Que ninguém gosta muito dele. Que é o Rol ali. Quem que a gente faz com o moleque. Ele. Derece sofrer. Ou. Bom. Aí tem todas as características psicológicas. Do indivíduo. Se ele aceita ou não. Ceder o afeto. Ao outro. O retribuir. Ou. Retribuir. Ou mesmo aceitar o afeto do outro. Ser um recipiente do afeto do outro. Que é um problemático. Porque. Muitas vezes. É uma espécie de. De agressão. Você não quer ser. Possuído. Pelo outro. Digamos. Então. Tudo bem. Aí não tem que efetivar a relação. Mas existe. Diplomacia. Ou negociação possível. Para que pelo menos. A Raro. E a Shinako. Fiquem com o Riku. Então. Essa é a questão que eu estou levantando. Eu não vou responder. Quem quiser brincar. Eu estou a esse tipo de elaboração. E a grande maioria das pessoas são. Moralmente católicas. Ou cristãs. E monogâmicas. É raríssimo encontrar pessoas poligâmicas. É poligâmico o termo? Acho que é poligamia. É poligâmico. Não monogâmico. Então. Eu defendo a poligamia. Como um. Como um fator de desconstrução da cultura da posse. Principalmente da posse sobre o outro. Assim como eu também defendo. A não territorialização da posse sobre os objetos. Mas aí é um assunto mais complexo. E a distribuição e a equidade de todas as posses naturais. Que são distribuídas para todos os que vivem e podem interagir com o meio. Então é uma coisa muito mais moral e muito mais ampla também. Nesse sentido de que não só com pessoas. Mas com tudo ao redor. Deveria-se ter esse tipo de pensamento mais coletivista. E mais abrangente. Mas. Só para encerrar aqui o debate sobre esse anime. Também o ponto dos stalkers. Eu queria falar dos stalkers. Esse anime é um anime de stalker. Stalker acontece. Quando o seu emocional. Está pressionado. E você está literalmente preenchido completamente pelo outro. No sentido de a sua mente estar em anestesia. Em torpor. Porque você pensa muito no outro. Você tem uma consideração. Uma dependência muito do outro. E aí gera um stalker. Porque a sua mente está. Das 24 horas do dia. Ela está praticamente o dia todo. Focada naquele outro. E a Haru é um stalker. E a Shinako tem um pouco também disso. Nesse anime em específico. Eles fazem isso mais com as mulheres. O Hiko. Ele se torna uma posição. Embora ele seja um pouco menos do stalker. Ele é um pouco também. Mas ele coloca em uma posição um pouco mais de conforto. De defesa. De orgulho. Ele é um tipo orgulhoso. Que não vai tanto atrás. A Haru não. A Haru é uma stalker mesmo. Ela está completamente dependente do sentimento que ela tem pelo Hiko. Então é um pouco triste. Mas ela é aceita. Não é um stalker agressivo. Não é um stalker invasivo. Não é um stalker que só busca a presença. A voz. A companhia. O calor humano. Mesmo que não em contato direto. Mas estando próximo daquele que você gosta. E stalker é uma coisa que acontece. É um debate interessantíssimo nesse anime. Como é que funciona o stalker nele. Como é que funciona as pessoas. Que não vem em vida na verdade. Mas elas vêm se emboscando. O ponto central é que. Uma vez ou outra. Alguém está na porta da casa de alguém. Esperando um ou outro. Para ver a pessoa. Ter contato de olhar mesmo. A pessoa. Não é celular. Não é mensagem. Que ele está junto. Então esse é um outro ponto interessante desse anime também. Que dá um bom ponto para a reflexão. Eu não vou aprofundar muito o que significa stalker. Porque eu também não sei. Como eu disse. É mais ou menos isso que eu falei aqui. Pode ficar doentio. Pode virar. A obsessão se tornar invasiva. De vários modos. Pode causar depressão. Mutilações diversas. Sentimentais ou físicas. Então vale muito. De um campo da psicologia. Que deve ser. É muito delicado. Mas deve ser. Estudado. Em casos específicos. E se entender um pouco mais. O arco de personagem. Entender um pouco mais. O que é a Haru. Entender um pouco mais. O que é a Shinako. A Shinako é um pouco mais fácil. Porque a Shinako tem todo um contexto de história. O Rikô também é fácil de entender. A Nonaka Haru. Ou a Haru Nanaka. Eu não sei qual. Vem primeiro. Ela é um pouco mais complexa. Embora ela tenha também um passado ali. De abandono da escola. E ela é uma personagem que ainda não foi completamente desenvolvido. Até agora no anime. Eu não sei. Eu ouvi alguns episódios só. Não cheguei a terminar o anime. Eu estou na... Lógico. O anime não terminou ainda. Eu estou lançando esse vídeo antes. Mas eu ouvi até o episódio 7. Eu acho. Então. E até aqui. Ele estava atendendo. Para ter uma relação entre a Shinako e o Rikô. Mas paciência. Mas é isso pessoas. Acabar por aqui. Desculpa por ser um vídeo mais de... Defesa talvez. Da poligamia. E de reflexão. Sobre a situação emotiva. Desse quadrado amoroso. Acho que é um quadrado amoroso. Que temos nesse anime. Das relações entre os protagonistas. Então. É isso. Obrigado por me ouvirem. E até um próximo vídeo. Às vezes eu faço mais um vídeo sobre esse anime. Porque eu gosto mesmo desse anime. Para debater alguma outra ação específica da relação deles. Mas é isso pessoas. Até mais. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.